E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar o reparo desse notebook. O problema dele é esse aqui, quebrou a dobradiça. Se você quer ir logo direto para o problema solucionado ou a solução desse problema, você avança o vídeo para 11h30, 11 minutos e 30 segundos. Aqui eu vou começar o processo de desmontagem. Eu vou desmontar aqui o computador. É bem simples, eu vou remover todos os parafusos do fundo. Lembrando que existem parafusos também embaixo do teclado, mas eu acredito que está no vídeo aí, eu não sei se eu removi essa parte, que eu tinha esquecido desses parafusos. Então vamos lá, aqui eu estou usando aquela parafusadeira que você viu no vídeo. É ótima para desparafusar. Na hora de parafusar, não use uma parafusadeira porque você pode quebrar tanto o parafuso como o encaixe do parafuso, da carcaça. Então use para desparafusar no notebook. Uma maravilha! Aqui eu já estou concluindo. Vou aqui tirar a bateria. E removendo todos os parafusos que eu já soltei. Algumas partes do vídeo eu deixei acelerada para não ficar tão longo. Eu já acho que o vídeo ficou longo demais. Aqui eu estou removendo a gravadora de DVD. E removendo pedaços de plástico também que ficaram quebrados aqui dentro. Esse aqui é um computador de um cliente muito legal. Quando o cliente é bom, a gente tem o maior prazer de fazer esse serviço. É um serviço bem demorado. E um serviço bem complicado de fazer. E aqui eu estou usando uma peça e uma ferramenta aqui para soltar a carcaça do computador. É essa parte que eu falei que eu tinha esquecido dos parafusos embaixo do teclado. Eu acabei de lembrar que tem parafusos embaixo do teclado. E aqui é só levantar um pouquinho que o teclado começa a sair. Ele é todo preso em algumas partes dessas aqui. Aí você levanta e ele começa a sair. Pronto, removi. Tirando o cabo flat. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre o teclado depois. E aqui temos alguns parafusos a serem removidos. Aqui eu estou mostrando as pecinhas que eu falei que prendem o teclado. Vou soltar o cabo flat. Tem mais ou menos uns três aqui. E agora eu vou desparafusar os parafusos que ficou faltando. Aqui temos dois parafusos grandes que é essa parte que eu estou removendo. São os maiores. O restante é tudo igual. Eu gosto de organizar os parafusos de uma forma que na hora da montagem dê para saber de onde é cada um. Agora vou ver se já soltou tudo. Me parece que sim. Vamos ver se sai. Apesar de ele estar bem solto, todo solto dos parafusos, ele ainda continua com essa força. Continua bem fechado. Aí agora sim eu consegui soltar. Essa parte aqui é a parte quebrada. Tem esses dois fiozinhos aqui que é do Wi-Fi, da plaquinha de rede. São só encaixadas. E agora eu vou tentar reparar isso aqui. Eu já fiz vários vídeos reparando essa peça. Essa carcaça. Vende essa carcaça na internet para comprar. Mas o preço não compensa. É muito caro. Eu vou ter que colocar ela aqui e ter o cuidado para não prender o fio junto com a dobradiço. Aqui eu estou tentando remover o parafuso. Junto com a porquinha que está atrás dele. E saiu perfeitamente sem dar dor de cabeça. Às vezes a gente tem que segurar as porquinhas com alicate. Aqui está todas as duas. Ver se eu consigo remover. Pronto. Saiu uma. E aqui também está a outra. Agora eu vou tentar reparar isso aqui. Olha como está. Tem um dos furos que atravessa o computador. Até a parte de baixo. O outro lado está inteiro. Ele tem essa chapa de ferro que ajuda a ficar resistente. Agora o segredo é como resolver. O mistério é como resolver isso aqui. Eu fiz de um jeito. Há um tempo atrás. Que deu certo. Eu colei isso aqui com massa plástica. Aquela massa automotiva. No computador que eu fiz. De uma cliente. Ficou bom até hoje. E do filho desse cliente aqui também. Ficou bom. E está até hoje bom. Eu acredito que esse aqui deu problema. Porque eu vou mostrar aqui o erro que aconteceu. Eu não vou cortar essa parte não. Vou deixar o vídeo aqui inteiro. Eu usei a massa como você vai ver mais na frente. Eu não vou dar spoiler. Vamos assistindo o vídeo. Eu queria deixar essas duas porquinhas em cima. E meter massa ao redor. Só que elas não ficavam. Aí eu dei um pingozinho de cola. E essa aqui é a massa que eu vou usar. E o catalisador. Eu acredito que a marca dessa massa aqui não é muito boa. A outra que eu fiz nos dois clientes que eu citei agora há pouco. Era uma outra marca e ficou bom. Ficou duro. Ficou como se fosse ferro. Essa massa é usada para colar mármore. Fazer reparo em carro. Então ela é muito resistente. Ela foi feita para resistir. E a quantidade que eu usei aqui foi suficiente para fazer o reparo. Eu acredito que eu errei no catalisador. Pode ser esse o problema. Pode não ser nem a massa. Eu vou testar essa massa mais uma vez em outra coisa. Para ver se era isso mesmo. E aqui eu estou colocando o catalisador. Para endurecer a massa. Ela endurece bem rápido. Quanto mais catalisador você colocar. Mais resistente ela fica. E aqui tem que preencher tudo. Para melhor a aderência é bom lixar. Se você usa alguma coisa e arranha essa parte onde você quer colocar. Porque aí a massa fica bem impregnada. E aí o que que aconteceu. Eu coloquei aqui a massa. Ao redor. E deixei de um dia para o outro. Para poder parafusar para não quebrar. E aqui eu estou removendo os resíduos que ficou por cima da placa. Porque se um dia a placa der problema. Tentar tirar ela do lugar. Essa massa não iria deixar. Só quebrando. Eu ia colocar o monitor. Mas eu acredito que se colocar o monitor agora. Vai terminar quebrando isso aqui. Eu passei um pouco de óleo para não grudar. Para não quebrar. Vou encaixar aqui no lugar. Pronto. Parece que ficou certinho. Olha só a massa aqui que eu fiz no espelho. Já está dura. Então provavelmente essa aqui que está no computador também já está ficando. Deixa eu dar uma limpada aqui no local do parafuso. Dar uma limpada aqui também nele. E vou remover aqui o excesso. Antes que ela endureça completamente. E aqui eu vou usar a parafusadeira com uma pedrinha para poder dar um acabamento melhor na hora de encaixar. Para encaixar certinho. E eu vou tirar também a poeira. Já tirei. E agora vamos fazer a montagem. Vou parafusar. De volta no lugar. Para ver se deu certo. Como eu disse já passou 24 horas. É muita emoção. Vou começar parafusando. Este lado aqui. Vou só apontar aqui os parafusos. E deixa eu dar um aperto agora. Apertar com cuidado para não quebrar. Veja só. Foi exatamente o que aconteceu. Quebrou. E eu nem apertei com força. E a massa quebrou. Veja só. Então todo o trabalho foi por água abaixo. Mas nós não vamos desistir. Como eu disse. Porque lá no início. Que havia uma solução. E a solução vai ser agora. Que eu vou mostrar para você. Eu fui dar uma pesquisada. Verifiquei como prender. Essas porquinhas de volta. Nesse encaixe. E eu achei um vídeo. De um cara lá. Ensinando. Eu achei muito bom. A ideia dele. Que é o que? Esquentar. Essa ponta aqui. Se você pulou. De lá do início para cá. Então esse aqui é o pulo do gato. Você esquenta a ponta do ferro. Perdão. Você esquenta. Eu coloco o ferro para esquentar. E é só segurar ele por um tempo. Aqui o vídeo está acelerado. Por isso que está aparecendo. Que é tão rápido e fácil. E a porquinha. Entrou no restante. Que estava na carcaça do computador. E eu estou usando aqui a minha mão. Para fechar um pouquinho. Para que ela não saia novamente. E aproveita também. Para remover um pouco da temperatura da porquinha. Me parece que ficou bom. E realmente ficou. Já até devolvi esse computador para o cliente. E aqui nós estamos vendo o resultado do trabalho. E vamos fazer do outro lado também. Mas eu acredito que não há necessidade de detalhar como esse. Só basta fazer a mesma coisa do outro lado. O outro lado ele está com massa. Eu vou remover primeiro essa massinha. E aqui ele já está no lugar. Não teve necessidade de mostrar colocando. Porque é o mesmo processo da primeira. E como eu não gosto de vídeos longos. Já estamos colocando a massa de novo. Agora com bastante catalisador. Veja só que tem bastante massa na placa. Eu esperei um pouco para ela endurecer. Não muito. Só um pouco. Alguns minutos. Questão de 5 minutos. Ela ficou desse jeito aqui nessa densidade. E vou remover o suficiente para não ficar prendendo a placa. Com o estilete é muito melhor. Como se estivesse cortando o bolo. Veja só. Depois que endurece não tem como fazer isso. Então tem que fazer logo no início. Essa massa ela vende em lojas de material de construção. Ela tem um cheiro forte. Então use máscara. E aqui eu continuo removendo o excesso. E aí eu não esperei tanto quanto o outro. Para prender a tela no lugar. O que é que eu vou fazer agora? Aqui eu desmontei essa lateral. Não é difícil. Tem só dois parafusos. O que é que eu vou fazer? Vou folgar essa porquinha. Para não acontecer de quebrar de novo. Eu vou usar essa chave aqui. Uma chave pequena. Que deu certo na porca. Eu não lembro o número dela. Pronto. Agora ficou um pouquinho mais folgado. Botando os parafusos de volta no lugar. Prendendo o monitor. Pronto. Ficou bom que eu consigo mexer até com uma mão só. Colocando aqui de volta. A parte de plástico. E agora eu vou prender primeiro pelo lado de lá. Que é o lado que está bom. E aqui com cuidado para não danificar. Pronto. Agora sim ficou perfeito. Estou removendo aqui. Resíduos de massa. E um detalhe. Os parafusos ficaram pequenos aqui. O que é que eu fiz? Eu removi esses parafusos pequenos. Lembra dos dois grandes que eu disse que tinha lá no início do vídeo? Eu usei esses dois grandes para cá. E ficou perfeito. Então os pequenos normais não servem mais para cá. Porque eu afundei um pouco mais. Olha esse grande deu perfeito. Então é ele que eu vou usar. E vai ficar faltando esses dois grandes. Lá para o lugar de origem deles. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar. Aqui na minha vasilha de parafusos. Dois parafusos para colocar lá no lugar. Ficou bom. Aqui está montado completo. Está perfeitinho. E agora vamos montar a parte de cima. E aqui eu vou procurar um parafuso. Para colocar no lugar aqui. Eu encontrei o parafuso. E agora vamos colocar aqui o teclado. Eu dei uma ênfase aqui no teclado. Porque eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Mas o vídeo aqui ficou acelerado. Porque não é esse o objetivo. E aqui a limpeza final. Para concluir o trabalho. Eu espero que você consiga resolver o seu problema. Se a sua dobradiça está quebrada. Se gostou do tutorial. Gostou do macete. Do pulo do gato. Não esquece de dar um comentário. E o like. E falar qual o modelo do seu computador. Se quebrou só um lado. Ou os dois. Então o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.